Salve galera, Jusubzel na área, trazendo mais um vídeo pela série Vírus Devastadores. Hoje eu trago a vocês um vírus muito comum em pegar em sites pornô. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e inscreva-se no canal caso não é inscrito. Então pessoal, o XXX é um vírus que você pega em site pornô. Principalmente para aqueles que gostam de baixar muita imagem desse tipo de site. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Esse vídeo vai ser bem curtinho, então deixa o like aí pessoal, é muito importante. E outra dica também, eu não sei se eu vou poder continuar com essa série Vírus Devastadores. Então por isso eu peço a vocês que entrem e tenham um link escrito, votar aí se você ainda não votou. E decide o que eu devo continuar. Porque como eu já informei aí, perdão, no último vídeo, eu não mais poderei continuar com esse tanto de série no canal. Porque eu estou trabalhando em um outro canal aí. Então a minha ideia é ficar com apenas duas séries, tá? Então você vai clicar lá e votar em que série aí eu devo continuar, beleza? Então vamos lá dar continuidade, eu vou extrair os arquivos. Aqui uma dica que você já tem é o seguinte, se você clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, propriedade, tem três arquivos aqui, ok? Beleza. Dentro da pasta você vai anotar, tem outra pasta, apenas uma imagem. Clique aqui, clique. Tem que clicar aqui não, ok? Se você clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, você vai anotar que ainda tem três arquivos, tá? Então, tem uma coisa errada aí. Você baixou uma foto, ela vem zipada, né? Que geralmente isso não acontece. Isso já é uma dica, a pasta vem zipada. Geralmente, se você estiver utilizando o WinRAR, você abre e ele vai mostrar as pássaros dos arquivos ocultos. Tem três arquivos aqui, tá vendo? Tem um, esse aqui é o vírus, esse clique.bat aqui, ó, vai dar o comando para o vírus, tá? Quando você clicar na imagem. Mas quem vai dar o comando para isso tudo é quando você clicar na imagem, tá? Então, você clicou na imagem, ela vai te dar o comando para abrir o clique.bat, logo depois ela vai abrir o vírus, que é o pornô.exe. É muito, é muito importante vocês prestarem atenção aí para quem utiliza o Insight Pornô, então, só para quem tem curiosidade, tá bom? Eu vou executar a imagem, eu estou informando também que o vídeo vai ser rapidinho, beleza? Porque eu vou ficar sem acesso aqui aos meus arquivos. Depois eu vou estar ensinando como remover esse vírus, tá bom? É bem fácil também. Esse aqui é bem antigo, esse vírus, mas ele é muito fácil também de ser removido. O Windows tem muitas ferramentas para isso. Vou iniciar. Então, eu vou abrir a imagem aqui, ó. O vírus demora um pouco para atacar, tá bom? Essa é a tela que o vírus te dá, tá? Ele vai bloquear os seus arquivos em 12 horas. Por enquanto, nessa tela, os seus arquivos não são bloqueados, mas o seu Windows é bloqueado sim, beleza? Ele te dá o código aqui, parece ser o número de telefone, ele está em todo russo, é um vírus russo, tá bom? Então, não tem como traduzir, ao contrário de muitos ransomware que você vai ver por aí. Ele pede 500 dólares de resgate, tá? Para recuperar a sua máquina. Mas, lembrando, nessa tela aqui, o seu computador ainda não está perdido. Você não tem acesso, mas tem como sair dessa tela aqui, tá bom? Depois eu vou estar ensinando para vocês. Lembrando que ele ataca a BIOS, aqui até está escrito em inglês aqui, BIOS, tá vendo? Dá para entender. Ele vai bloquear todo o seu sistema e uma das coisas que ele está informando aqui, ainda não foi testado, claro, e eu não vou testar aqui também, é que ele danifica a BIOS, ou seja, você não mais vai conseguir formatar o seu computador. Mas isso é um lero lero danado, eu não acredito nisso não, tá? Ele não vai entrar na sua BIOS, é muito difícil um vírus conseguir isso. E esse vírus também não é de porte muito alto aí. Mas é isso aí, pessoal. Isso foi só uma dica. Se você gostou, deixa o like. Se tiver mais curiosidade a respeito desse vírus, tá? Pode colocar aí nos comentários do YouTube. Muito obrigado por toda a atenção. Depois eu vou estar ensinando aí a como retirar ele. É bem simples, tá bom? Então, fiquem todos com Deus aí e fui! Tchau! 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 Tchau!